Esse aqui é o Head Chestnut, que é do Grupo do Medo, e ele tá relacionado com o medo que a gente sente pelos outros, tá? Então, o que o Dr. Bach fala do Head Chestnut? Ele fala assim, Medo que sentimos pelos outros, especialmente pelos nossos entes queridos. Sempre há o medo do pior e há sempre uma antecipação de que algo terrível irá acontecer. Mas é muito comum com os pais, com a avó, os filhos também podem ter isso, porque é um medo que a gente tem pelos nossos entes queridos, que é aquele medo de que alguma coisa de ruim vai acontecer com aquela pessoa que a gente tanto ama. Então, por exemplo, o filho vai fazer uma viagem com a escola, e a mãe fica atordoada com medo de que essa criança não vai conseguir... Enfim, vai acontecer alguma coisa na viagem, vai acontecer um acidente, meu Deus, o que pode acontecer, né? Então, esse floral é pras pessoas que têm medo pelos outros, medo de que alguma coisa ruim possa acontecer pelos outros. Então, a pessoa tem uma preocupação excessiva, ela antevê problemas que podem acontecer, e é tudo coisa da cabeça dela. Só que, o que acontece? Essa coisa aqui que eu falei da cabeça dela, isso pode, inclusive, prejudicar as pessoas, né? Porque o melhor que a gente faz pelo outro é ter pensamentos bons pra aquela outra pessoa, é emanar confiança, é emanar segurança. Quando a gente tá sempre com medo pelos outros, a gente pode até achar que a gente tá cuidando do outro, mas a gente tem que entender o que é cuidado e o que é um excesso disso. Onde a gente acaba, quando a gente não confia que o outro vai conseguir fazer as coisas por ele, vai conseguir dar conta de si, a gente acaba tirando esse poder do outro, a gente acaba emanando essa questão de insegurança pro outro, e isso prejudica. Isso é muito importante nessa relação de pais e filhos, né? Porque os pais têm que oferecer o apoio, eles têm que oferecer a orientação, né? Ensinar, mas eles também têm que oferecer essa segurança, essa confiança, pra que os filhos consigam caminhar com as próprias pernas, né? Então, os pais que têm muito esse medo, né? Que o filho vai, não deixa ele dirigir, não deixa ele andar de ônibus, não deixa ele andar sozinho na rua, claro, né? Com a idade que ele já poderia fazer isso, os pais podem perfeitamente fazer o uso desse floral pra confiar na segurança dos seus filhos e oferecer esse empoderamento, né? Fazer a pessoa despertar dentro dela esse poder, que ela sim, ela consegue dar conta dela, né? Essa segurança, isso realmente, essa autonomia, né? Isso realmente é bem importante, né? Que os pais gerem nos filhos. E claro, esse floral não é só pra pais e filhos, né? Ele tá relacionado com todas as pessoas que têm esse medo, que não confiam, né? Que o outro vai poder cuidar dele mesmo.